Bom dia, acabei de tomar um banho, terminando de organizar as últimas coisas, trocar o plástico da tatu agora e começar a fazer tudo que daqui a pouco a gente tem que ir para o aeroporto. Hoje é dia da loucura, de ir embora. Primeira vez que a Honey vem para uma viagem assim, já está achando uma loucura também. Falei agora, não entende, quando eu chego morto, de mau humor e vou direto para o quarto dormir quando eu chego de viagem. Gente, eu não sei, eu fico andando que nem barata toda. Mas daqui a pouco a gente organiza tudo. Ó, contente por estar voltando para o Brasil para ver meus filhotes, para ver o pudim, para ver a Julie, para ver meus amigos, meus colegas de escola. E deixo aqui uma saudade incrível de pessoas incríveis. Gente, nossa senhora, nem posso, não tem palavras para expressar o carinho que o Dedé e a Simone tiveram com a gente, sabe? Olha, foi assim, fora sério, viraram também da minha família. Sim, eu falo, o Dedé é tipo um pai para mim aqui em Orlando, sabe? Ele assiste, é maravilhoso. Bom, gente, vou terminar de arrumar as coisas aqui, já voltamos. E olha a situação da nossa sala, gente. Tem algumas coisas ainda para colocar na mala. Tem coisa aqui, tem coisa ali. E Jesus, medo. Fui lá no Club House do condomínio para ver se tinha chegado alguma coisa. A minha bolsa da Adidas que eu comprei ainda chegou. Mas chegaram as meias da Forever que não era suposto chegar hoje, só amanhã. Quero minha bolsa. Sateado. Vou tentar passar lá antes de ir embora ainda para ver se não chega hoje. Quero minha bolsa. Que mão na roda o pessoal da Magic Rap. Dá um oi no vlog. Gente, eles salvaram a vida, porque estava tudo estourando o peso. Aí a gente teve que remanejar todas as malas. Mas agora conseguimos, Jesus amado. E olha, só na embalação. Quero ver para desembalar isso aí depois. Pelo menos as malas chegam todas inteiras, protegidas, identificadas. Aqui olha, um monte de coisinha fofa. Olha quanta coisa fofa que eles teve. Esse sinal de coisas para botar nas malas. O pompom, o adesivo. Muito legal. Olha que fofas que ficaram as nossas malas. Gente, sério. Eles mandam muito. E o pompomzinho em cima. É muito amor. Eles ficaram muito legais. Sério, estou apaixonado. Quero levar, tipo, na mão. Almoce com o zelado da gente, porque estamos na correria. Daqui a pouco a gente já tem que ir para o aeroporto. Estou aqui. Comprou a montaí no Alguins e vou para a Clara. Vamos ter que ir embora, Nath. Mas a gente volta. A gente volta. Ah, só ela. Tá bom? Fica só com ela então, Nath. Não, fica todo mundo. Tchau, casinha. Nath, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. E, ó, quem quiser casa, corram lá. Que a Nath está aqui de braço aberto para recepcionar a gente. E, ó, fica que nem família mesmo, viu? É a nossa família de brasileiros em Orlando. Olha a Dede aí, ó. Meu paizinho. Bora, partir o aeroporto? Ah, já vamos à montanha russa agora. Aquela que faz a gente russa. Mas a gente não ia no Sea World antes? Partiu o Sea World. Não, não choro, não. Ai, ó, Dede. Eu tenho que levar um pouco. Tchau, Nath. Eu sou o quinto aluno também. Sem desacelerar. Sem desacelerar. Vamos embora, amores. Preparados? Eee, não queria ir. Quem está triste de ir embora? Eu. Tchau. Mas a gente volta. Melhor pessoa. A Rani dando tchau para o Sea World, falando tchau, castelo. Não, é que ela viu o hotel que tem ali atrás. Rani, aqui não dá para ver a Disney, não. Nós já passamos a Disney, já. Eu cheguei a minha casa lá na mão dos funcionários. Falando nisso, você guardou a Magic Band? Quem? A pulseira da Disney? Guardei. Para a gente usar da próxima vez. Eu toquei a minha fora. Dá para usar? Dá. Quando eu vier, vou comprar a nova. Pleno. Dourada. Mereço. Dá para reutilizar. Eu usei a que eu usei ano passado. Meu, hein? Rico, hein? Estamos indo para o aeroporto, gente. Está meio trânsito aqui. A hora que a gente entra no terminal do aeroporto, começa a tocar a música da viagem. Oh, meu Deus. Estamos quase chegando aqui. Vamos fazer o check-in. Porque se você fizer, baby, eu te diria também. Ufa, passamos o estresse todo de segurança. Não sei o que, gente. Estamos dentro do monorail. Indo para o Noss Gate. Uh, eu falei para a Rani que essa é a montanha-runsa do aeroporto. Gente, que luz boa aqui no monorail. Eu gostei. É. Estamos indo para a montanha-runsa. Adoro. Estamos chegando na Disney. É o Magic Kingdom, né? Vamos lá para o gate. Já volto do avião. E... Falta 27 minutos para a gente aterrissar no México. Essa é uma pessoa que não parou quieta o voo inteiro. Foi essa pessoa que... Ah, ela tirou o tênis. Ela pôs tênis. Ela mudou o filme. Ela viu o filme. Tudo que vocês possam imaginar. Eu tentei dormir algumas vezes. Várias. Não consegui. Mas eu sou inquieta mesmo. Ah. Eu tirei minha maquiagem. Acho que lá em 5 compras lá no aeroporto. Que tá... Cagada. E... E daqui a pouco a gente chega no México. Aí tem que fazer a parte de imigração. Um saco vir e voltar para o México, viu? Na terra da tequila. É. E aí a gente vai procurar o gate. Procurar alguma coisa para comer. Estou morrendo de fome. Está com fome também. Serviram um lanche bem gostoso aqui. Mas era tão pequenininho. Pronto. Já estamos no México. Gente do céu. A gente passou por uma inspeção. Como eu nunca passei na minha vida. Eles abriram todas as minhas... As nossas malas de mão. Olharam, tipo... Nesse sério de cabo. Tudo. Que saco. Eu estava morrendo de dor aqui. Que estava já... Tudo estupiado o plástico. Agora eu fui ali no banheiro. Matou algo para mim. Dica. Tente fazer uma tatuagem. Alguns dias antes de ir embora. Porque incomoda um pouquinho. Mas tudo bem. Agora é só alegria. É só entrar no próximo voo. Dormir. E acordar no Brasil. A gente vai comer alguma coisa. Procurar alguma coisa para comer. Que já está meio tarde aqui. As coisas estão fechando no aeroporto. Nossa. Estou podre já. Mas tudo bem. Amanhã tem o dia todo para descansar. México. O povo tem tudo fogo no Antoba. Porque está todo mundo com calor. Mas 10 tequilas. Ah, está boa. Nossa. Mas está uma bateção nesse aeroporto. Pelo amor de Deus. 10 tequilas. Vamos procurar o gate. Daí a gente vai ver as coisas. Tá bom? Gente, estou triste. Sabe por quê? Nenhuma das duas vezes que a gente veio aqui. Por que você está me jogando no chão? Desculpa. Das duas vezes que a gente veio aqui. As lojinhas do aeroporto estão fechadas. Pois é. Por free shopping. Outra vez porque estava muito cedo. Agora porque está muito tarde. Acho que na verdade está em reforma. Vamos procurar alguma coisa para a gente comprar. Os gordinhos já estão comendo. Minha comida não chegou ainda. Hum. A Vanessa. Vou roubar. Enquanto esse é o roubo de batata da Rani. Chegou a minha comidinha. Pronto. Besseite. Bora embarcar. Bora ficar sentado algumas horas. Chegar em casa, Rani. 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 Mois. Partiu. Bom dia. E a cara de animação desses dois para o café da manhã. Tem feijão, gente. Gente, sério. O café da manhã é estranho. Deixa eu mostrar para vocês. Não é bom, não. Nem comi isso aqui. A gente está sem. Não fui a comida não. Veio assim já. Chegamos aqui no Marcelo. E não, gente. O dia não acabou ainda. Estão tudo podre. Mas a gente ainda vai pegar o pudim. Ainda tem um milhão de coisas agora para fazer. Então aguenta aí que esse dia volta. Todo mundo cansado aí? Olha o tamanho do meu pezinho. Todo mundo inchado, todo mundo destruído, todo cagado, com fome. Eu vou crescendo na garagem já no carro, tá? Tá bom. Senhor. O Mai e a Rani foram na frente com o carro do Mai. Eu estou no Uber com 585 mil malas. Indo para Itapê. A gente chega, deixa as malas e vai pegar o pudim. Cara, função para o viagem é babado. A viagem é mara. Mas quando chega, a função. Eu estou doido para chegar em casa e comer alguma coisa. Mas, é. Bom, vamos que vamos. Que ainda tem um monte de coisa para desarrumar hoje ainda. E eu acabei chegando em casa antes da Rani e do Marcelo. Eles passaram para pegar alguma coisa para a gente comer também. Vou abrir umas caixinhas que chegaram. Espera eles chegarem para a gente começar a desarrumar a mala. A casa está tão cheirosa, limpinha. A Niles arrasou. A Niles ficou aqui esses dias. A Júlia já está toda fazendo festa. Não sei onde ela está mais. E vou abrir minhas caixinhas e começar a desarrumar. Mentira, vou pegar o pudim primeiro e depois começar a desarrumar essas malas. Eba, chegou o moletom do blog com a Uzi Low já. Ai, que lindo. Já está disponível, tá, gente? Quem quiser, o link está aí embaixo. Tem essa estampa da Love Hairs. Tem a noite amor. Melhor moletom. Gente, são seis e meia da tarde. E eu não acabei de arrumar a mala ainda. Estou separando as coisas do vídeo de comprinhas. Sacola da Karen. Beleza, senhor. Não acaba, não acaba. Eu estou indo para a última mala grande. Depois tem só sacolas que estão espalhadas, senhor. Oi, Zates. Voltei também o banheiro. Fiz a barba que estava me irritando já. E agora eu vou lá pegar o pudim com uma... Oi, que saudade do meu gordinho. Mas isso vocês vão acompanhar num outro vídeo que eu estou gravando. Só sobre essa experiência da Dog Hero e tudo mais. Como foi deixar o pudim. Como foram os dias dele enquanto a gente estava viajando. E, enfim. Gente, eu consegui desazer todas as malas. Eu estou morto. Olha isso aqui. Está tudo uma zona. Porque amanhã eu vou gravar os vídeos de comprinhas. E amanhã a cara vem para cá também para pegar as sacolas dela. E a gente vai gravar vídeo juntos. Enfim. Várias coisinhas legais. Eu não vou finalizar esse vlog ainda. Eu vou esperar para a gente ir lá buscar o pudim. E aí eu venho finalizar com o Maia Honey e o pudimzinho. Tá bom? Então aguenta aí. Já está aqui, ó. Pleno, brincando com o frango novo dele. Gostou, filho? Do franguinho? Que a vovó trouxe para você? Hein? Filhote? Gordinho? Gordinho? Não se assustem. Não se assustem. Está tudo bem. Estou fazendo uma máscara aqui para dar uma hidratada, né? Depois de muito tempo na aviose. Está assustando a pessoa, né? Mas eu vim aqui dar tchau. O pudim estar aqui brincando. Está todo mundo podre. Marcelinho deitou. Rani tomou um banhão também. Já está indo pela sabela. Está todo mundo cansadíssimo. Estou terminando de editar esse vídeo. Vou tirar isso aqui também, ó. Soninho da beleza. Gente, obrigado por tudo. O vlog de hoje eu sei que não foi. Nossa, quanta emoção. Mas, né? Divide aí a volta com vocês. As despedidas também. É sempre triste. Mas é sempre, ao mesmo tempo, empolgante. Tipo, de deixar pessoas que você queira ver de novo para você voltar, sabe? E obrigado por tudo. Vocês foram incríveis. Foi lindo, lindo, lindo. Mas ainda vou fazer... Vamos fazer um vídeo de despedida real, assim, sabe? Oficial. Beijo para vocês. Vou descansar agora. Espero que vocês curtam esse vídeo também. E a gente se encontra no próximo. Tchau. 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 Tchau.